Bem-vindos ao canal! Vou mostrar neste vídeo como adicionar efeito de vidro quebrado na foto. Usaremos apenas o aplicativo gratuito PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Escolha a sua foto. Vá na ferramenta, e-sticker. Pesquise por, e-abai, broken glass. Escolha uma dessas imagens. Vá na ferramenta, mesclar. Altere para o modo, tela. Redimensione, e posicione a textura do vidro quebrado. Vá na ferramenta, e-sticker novamente. Pesquise por, e-abai, broken glass, ou pesquise somente por broken glass, para encontrar mais texturas de vidro. Escolha alguma imagem com pedaços de vidro. Vá na ferramenta, e-book, 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 e-book. Vá na ferramenta, mesclar. Altere para o modo, tela. Redimensione, e posicione a imagem. Toque neste botão, para duplicar a imagem do vidro. Redimensione, e posicione a cópia. Crie mais cópias se quiser. Vá em ferramentas. Depois em, ajustes. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.